Música Prato feito dessa sexta-feira chegou com uma receita de dar água na boca, viu? Olha só, a gente tá falando do feijão tropeiro que não pode faltar, claro, num bom churrasco. É o casamento perfeito, né Marcão? Eu acho que mais do que perfeito, na verdade, né Pathy? Casa bem com tudo, na verdade. E você faz muitos eventos, né? Quando o pessoal encomenda ali o churrasco, de quebra já vai o feijão tropeiro, não tem como, né? Tem que estar acompanhado ali. São os principais acompanhamentos, né? Além de uma mandioca, de um vinagrete, de um arroz, mas esse acaba sendo carro-chefe. Agora, muita gente tem medo de fazer o feijão tropeiro, porque tem o risco ali de virar um tutu, né? Tem muito segredo? Tem alguns. Você vai ensinar pra gente? Vou passar pra vocês. Vamos ensinar então, bora lá. Antes, os ingredientes. Vamos precisar de um quilo de feijão carioca, um quilo de tolcinho comum, um quilo de bacon, uma cebola grande picada, um quilo de linguiça calabresa fininha, um pacote de farinha de mandioca branca ou farinha baiana, temperos a gosto, como alho, pimenta do reino e sal, três colheres de banha de porco ou óleo, oito folhas de couve picadas bem fininhas. Eu tô vendo que o feijão, ele já tá cozido aqui. Agora, me conta qual o truque pra deixar ele no ponto. Tem algum segredo, Marco? Depende muito da qualidade do grão também, né? Aqui em Goiás, o pessoal costuma fazer muito com feijão carioca, em Minas já faz ele com feijão vermelho. Mas depende, a cada cinco, dez minutos é bom sempre estar dando uma olhadinha também, pra não passar do ponto. O erro, às vezes, é deixar muito tempo ali e não olhar. Aí pode passar, não tem jeito, aí não vai ter como voltar atrás. Já era. Agora, ele deixa cozido aqui pra gente já acelerar o processo. E o que a gente vai fazer primeiro agora? Vamos lá? Vamos lá. Já tá com fogo aqui. Panela já aquecida. Exatamente. Nesse ponto, não tem nem tanta necessidade de colocar, nesse caso, eu já estou aproveitando também um pouco da banha que eu fiz o torresmo, pra deixar um gosto melhor também e já aproveitar, tá? Perfeito. Quem não tem banha, pode ser o óleo normal mesmo. Exatamente. Alguns usam até manteiga também, tá? Uhum. Então vamos começar pelo bacon. Tô vendo que não jogou muito, né? Só um pouquinho mesmo, porque o bacon já tem bastante gordura também. É justamente pra não deixar grudar no fundo da panela, tá? Gente, isso aqui é uma perdição. Ô, que coisa que cheira bom, viu? Dá aquela fritadinha até ficar bem douradinho. Bem douradinho. Não precisa deixar passar muito também, porque ele acaba reduzindo e fica muito seco depois, tá? Fica ruim pra mastigar ali, né? Exatamente. E olha só como que tá o bacon. Já chegou no ponto? É isso mesmo, Marcão? Já. E agora, o que a gente faz? Eu vou colocar a calabresa, então, eu, na verdade, eu nem tiro o bacon, tá? Eu já coloco junto. Junto. E já deixo fritar também, tá? E olha só quanto de gordura que já soltou, né? Muito. Por isso, não precisa colocar tanta banha ali no comecinho. Não tem necessidade. E feijão tropeiro, você tava me dizendo que tem que ser caprichado mesmo, né? Não é só aquele pouquinho ali de calabresa, de bacon, não, né? Pelo menos o meu capricho bastante. Tem que sentir o gosto ali também dos ingredientes, né? Tem que sentir. Exatamente, é. É o diferencial. É isso. Agora é só dar uma fritadinha bem rapidinha, né? Só fritar e daqui a pouquinho já vai entrar com outro ingrediente. Perfeito. Tá cheiroso. O bacon em calabresa no ponto e a cozinha tá perfumada. Cheiro. O que a gente vai acrescentar agora, Marcos? Já vou colocar junto. Depois eu vou tirar um pouco dessa gordura. Sim. Mas pra já aproveitar esse momento, eu já vou colocar a cebola, tá? A cebolinha. E a gente lembra pra ter cuidado ali com o bacon, que na hora que frita dá aquela espirradinha, né? É normal, não tem jeito. Não tem jeito. Mas só pra tomar cuidado, né, Marcos? Só pra tomar cuidado, exatamente. Perfeito. Agora é só deixar dar uma murchada, uma boa fritadazinha. Vai soltar uma aguinha também? Vai soltar uma aguinha. Daqui a pouco eu já vou escorrer um pouco desse óleo e aí a gente já entra com o feijão. Pra dar uma enxugada aí na nossa feijão trofeira. Agora olha só, já tá bem fritinho. Ele tá tirando aqui o excesso de óleo, mas deixa um pouquinho ainda, né? Tem que deixar, a gente vai fritar um pouco agora do alho, né? Perfeito. Já tá bom? Tá ótimo. Tá bom aqui e a gente vai adicionar o que agora? Vamos lá, vamos colocar aqui agora um pouco. O alho? Esse é o alho, é o alho puro, tá? Sem sal. Sem sal. E a gente lembra que a própria calabrezinha, tudo já tem sal, né? Já tem sal, exatamente. Ui, tem que tomar cuidado. Aquela questão de que espirra, então tem que ter cuidado aqui. Aqui é bem rápido. E já fez aquela rapinha no fundo também, né? Já fez aquela rapinha. Essa rapinha dá um gostinho especial também, né? Dá, exatamente. Na hora que solta ali. E aqui logo já vou entrar com o feijão, tá? Perfeito. Só misturou o alho ali. Rapidinho. Já pode jogar o feijão. Pode vir com o feijão. Feijão mais firminho, porque é feijão tropeiro. Porque vai mexer ali, ele não pode, né, ficar mole. E é uma panelada, gente. Isso aqui dá pra quantas pessoas? Aproximadamente umas 15 a 20 pessoas. É pra um churrasco em família mesmo, né? Claro, depende também da fome, né? Da fome. Hum, cheirou bom agora esse feijão. Tá temperadinho já, como é que tá? Ou não? Esse não. Não precisa temperar. Não precisa, exatamente. Já tem tempero suficiente aqui na nossa panela. Depois é só ajustar, na verdade, né? Uhum. Tá ficando bonito demais. Agora é só deixar dar uma fritadinha e daqui a pouco a gente já vai entrar com mais ingredientes aqui pra finalizar. Bora lá deixar fritar então aqui. Quanto tempo mais ou menos, Marcão? Coisa de 5 minutinhos agora. 5 minutinhos, coisa rápida. Agora uma dúvida. A gente sabe que o feijão, ele tá firminho e tal, mas se eu ficar mexendo ali, pode prejudicar? É melhor não ficar mexendo? Pode. Mexer muito, vai virar um tutu. Acaba não ficando legal. Mesmo ele mais firminho, a gente quer não mexer tanto. Exatamente. E a gente colocou aqui, não tem nem 5 minutos. Já tá ok? Bem rapidinho. Só pra misturar mesmo os ingredientes. Só pra dar uma fritadinha. Eu já vou entrar com a couve agora, já tá cortadinha, tá? Não pode faltar também. Tem quem não goste de couve, mas gente, feijão tropeiro sem couve não dá. Tem que ter, né Marcão? Faz parte ali. Faz parte. E agora é só misturar também. Ela vai dar só aquela murchadinha, como é que é? Isso, bem rapidinho também. Com cuidado, a gente vê que ele tá misturando ali pelos cantos, com bastante cuidado pra não ficar amassando o feijão. Feijão. Aqui ela já vai dar uma murchada e a gente já pode entrar também com a farinha pra finalizar. Essa farinha, você tava me dizendo que tem um segredo aí, né? Por que que ela é tão importante? Então, eu já fiz teste com várias até chegar nesse, um pouco mais perfeito em relação aos outros. Essa farinha, a farinha branca, então ela acaba não sendo tão torrada. Então ela dá uma qualidade melhor e uma crocância também pro feijão tropeiro. Farinha branca ou baiana, né? Ou baiana, exatamente. Que ela é conhecida. Aqui eu vou colocar a farinha. Qual que é a quantidade ali da farinha pra quantidade de feijão? Tem uma medida pra não ficar tão seco, pra não ficar... Pátia, eu acho que isso vai muito da pessoa. Acho que vai mais... É de gosto mesmo. Alguns preferem bem menos farinha, outros já preferem mais. Vai no olhômetro ali da forma que agradar. Dá mais aquela mexidinha pra misturar. Tá quase pronto. Quase pronto. E sempre no fogo baixo nesse momento? Do médio pra baixo agora. Medio pra baixo. Pra não queimar também. Eu vou até baixar um pouquinho mais aqui agora. Olha que bonito que tá ficando. Vou colocar só mais um pouco. E praticamente finalizado. Mas tá faltando ingrediente especial aí também. Falta. Qual que é? Particularmente eu gosto de colocar o torresmo só no finalzinho. No fim, não precisa misturar. Não precisa. Pra ele não murchar? Não, ele murcha todinho. Perfeito. Então só joga por cima ali no arremate. Exatamente. Ele já tá fritinho ali. Tá fritinho. Foi na banha também? Foi na banha também. E tá pronto o nosso feijão tropeiro, é isso? Prontinho. Que maravilha, gente. Claro, né? Agora só degustar. Que eu vou provar, claro. Agorainha, vamos lá. Vamos lá. Feijão tropeiro prontinho. Hora do almoço. Aquela fome. E é claro, gente, que eu não vou perder mais tempo. Eu vou provar. Pra isso a gente vai tirar a máscara aqui. E já vou dar aqui minha nota pra esse feijão tropeiro. Vamos lá. Divino, muito gostoso. Não precisa de tanta farinha mesmo, né? Não, não precisa. Tá muito bom. Tá no ponto ali o feijão. Tudo muito fritinho, muito gostoso. Tá de parabéns. Nota? Obrigado. Dez, viu? Agora eu vou aproveitar pra poder almoçar aqui também, né? Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti